As sementes de abacate são usadas há séculos pelos índios e por outras culturas pelos seus benefícios medicinais. Você provavelmente já sabe que os abacates são um dos alimentos mais nutritivos que existem. Essas frutas cremosas são ótimas para a perda de peso, é saudável para a pele e cabelo, equilibra os níveis de açúcar do sangue, aumenta a absorção de nutrientes e é excelente para um bom funcionamento do aparelho digestivo. No entanto, a maioria das pessoas que adoram abacate não estão conscientes de que eles estão jogando fora a parte mais nutritiva da fruta, a semente. Sim, você pode comer essa grande semente marrom que parece uma pedra e que representa até 20% do abacate inteiro. Depois de retirar a semente da fruta, limpar e desidratar no forno a 50 graus por duas horas. Você também pode deixar secando a semente no sol por dois ou três dias. Depois desse tempo, retire, corte a semente seca pela metade e depois em lâminas finas e depois em cubinhos. Em seguida, coloque todos esses cubinhos em um liquidificador de alta potência ou no processador. Deixe até ficar bem triturado assim. Agora é só adicionar uma colher de chá desse pó triturado nos sucos, nas saladas, no iogurte e onde você achar melhor. Veja a seguir os benefícios que podemos obter da semente de abacate. 1. É uma fonte rica em antioxidantes. Mais de 70% da capacidade antioxidante total dos abacates é encontrado dentro da semente. Isso significa que comer a semente evita o envelhecimento celular. 2. Reduz o nível de colesterol. Graças ao seu teor de aminoácidos, previne doenças cardiovasculares. Por isso, é ótimo para o tratamento do colesterol e triglicérios alto e como prevenção de doenças coronárias. 3. Bactericida e fungicida. Ajuda a criar defesas e combater doenças causadas por micróbios, fungos e parasitas. 4. Ajuda na perda de peso. Sementes de abacate está repleto de fibras solúveis, que melhoram o traço intestinal e faz com que você se sinta satisfeito. Além disso, essas fibras vão se juntar à gordura dos alimentos e inibir que essa seja absorvida pelo corpo. 5. Fortalece os ossos. Sementes de abacate também possuem grande quantidade em cálcio e podem ser eficazes para manter a densidade da massa óssea. 6. Anti-inflamatório. O chá do pó da semente de abacate é ótimo para tratar diarreia e inflamação do trato gastrointestinal. 7. Prevenir e tratar a anemia. A anemia é quando o corpo não possui oxigênio e nem os nutrientes levados pelos glóbulos vermelhos e isso causa uma baixa resistência e produtividade. A semente de abacate contém ferro, que pode ser útil no tratamento e prevenção da anemia, pois o ferro é o fator-chave da formação dos glóbulos vermelhos. 8. Combate efeitos secundários da diabetes. O extrato de semente de abacate pode diminuir o diabetes e proteger os tecidos do fígado, pâncreas e rins. 9. Combate tumores. Graças ao seu teor de flavonol, a semente de abacate pode prevenir o crescimento de tumores. A semente de abacate tem um sabor amargo por causa das suas propriedades medicinais. Para consumi-lo, a melhor opção é fazer como foi mostrado no vídeo antes, tostar em forno e triturar até formar um pó. Você vai ver que vai ficar com uma cor avermelhada e isso é perfeitamente normal. Você pode fazer uma infusão, use uma colher de chá para cada xícara de água quente ou use como marconição em saladas, sopas ensopados, pratos de arroz ou macarrão e outros mais. Se você tostar adequadamente e depois moer até virar um pó bem fino, vai prolongar sua durabilidade até 3 meses. Mesmo sendo considerado um super alimento, nunca se deve abusar da quantidade diária. No momento, poderia dizer que uma colher de chá por dia seria ideal e o suficiente. Mesmo com as evidências das numerosas qualidades nutricionais que essa semente tem, ainda não existe estudos científicos dizendo o quanto podemos comer diariamente dessa semente. Como tudo, menos é mais. Como tudo, menos é mais.